E as dúvidas a respeito da economia chinesa não são menores do que as dúvidas a respeito da economia americana e da economia europeia. Primeiro, porque a China insiste nessa política de tolerância zero contra a Covid. A China é um país que tem um número muito menor de casos de Covid-19 em relação a outros países, considerando isso, quando a gente considera a proporção, então, é muito menor, né? Considerando que a China tem um bilhão e meio de habitantes. É um país que vacinou o país inteiro, tem uma taxa de letalidade por Covid-19 entre as menores do mundo, mas, ainda assim, segue com a política de tolerância zero. Alguma província identifica casos aqui e acolá. Eles fecham tudo, fecham o transporte público, mandam as pessoas para casa, fecham as fábricas, fecham os portos, fecham toda a infraestrutura de logística. A China é a grande fábrica do planeta. Alguns dos portos mais movimentados do planeta estão na China. E isso, de novo, continua causando aquele efeito que primeiro a gente viu lá no começo da pandemia de Covid-19 e que vai se estendendo até hoje, que é a desorganização das cadeias produtivas globais. Isso aumenta os preços e aumenta o temor de que os bancos centrais tenham que dar uma resposta firme, subindo os juros, o que pode jogar a economia mundial num processo recessivo. A China não vai entrar em recessão. A economia cresce por osmose ali, conforme o crescimento da sua população. Mas uma economia chinesa crescer 4%, crescer 3% em relação ao que ela crescia antes, é nada, tá? É um cenário muito, muito complicado. Além dos lockdowns e os seus impactos de desaceleração da economia chinesa, a gente também vê acontecendo lá na China uma redução na produção de aço, é menos demanda por minério de ferro, medo da crise imobiliária que ainda não está sanada. A China tem uma enorme exposição da sua economia ao seu mercado imobiliário, cerca de 30%. É mais ou menos a parcela que a gente tem na economia brasileira em relação ao agro, eles têm em relação ao mercado imobiliário. Então, o que acontece lá é um cenário super complicado e tudo tem a ver com crédito. Por isso que o Banco Central Chinês, por exemplo, baixa as taxas de juros. Eles querem estimular a economia e dar auxílio especialmente a esse setor que é super estratégico. Se estoura uma bolha imobiliária lá na China, a economia vai para o buraco e nós vamos tudo junto. Porque além deles comprarem o nosso minério de ferro, eles são os nossos maiores parceiros comerciais já há quase 15 anos. Todas essas inseguranças ligadas à China pesam na demanda por minério de ferro e por isso essa desvalorização de cerca de 20% no preço da comode em 2022.